Quando se deu que Marley morreu, o reggae sofreu Mas a vida segue e o nosso reggae sobreviveu Vai ganhando espaço, não sai do compasso e já é bobão O canto de Marley vive exposto no meu maranhão Quando se deu que Marley morreu, o reggae sofreu Mas a vida segue e o nosso reggae sobreviveu Vai ganhando espaço, não sai do compasso e já é bobão O canto de Marley vive exposto no meu maranhão E essa música por onde passa? Maranhão, Jamaica Fazendo a história do negro rastar Maranhão, Jamaica Quando se deu que Marley morreu, o reggae sofreu Mas a vida segue e o nosso reggae sobreviveu Vai ganhando espaço, não sai do compasso e já é bobão O canto de Marley vive exposto no meu maranhão E essa música por onde passa? Maranhão, Jamaica Fazendo a história do negro rastar Maranhão, Jamaica Anda, Magnus Anda, Magnus Anda, Magnus